Olá, bem-vindos ao VOA Senta América. O porta-aviões da Marinha Americana está de visita a Porto do Vietnã, o que acontece pela primeira vez desde o fim da Guerra do Vietnã em 1975. O USS Carl Vinson é um poderoso símbolo do alargamento das relações diplomáticas entre os Estados Unidos e o Vietnã. Pelo menos 6 pessoas morreram e 250 mil continuam sem energia após a passagem da tempestade pelos Estados do Nordeste e Centro-Atlântico. Neve, ventos fortes e chuvas arrancaram árvores e interromperam importantes sistemas de transporte. Jordan Peel tornou-se no primeiro realizador afro-americano a ganhar um Oscar para melhor argumento original e no discurso de aceitação do Oscar para melhor atriz Frances McDormand pediu a todas as mulheres nomeadas para se levantarem. É tudo por hoje, votos de uma boa semana da Mara do Assalete. Música